Também tem um vídeo seu que tá bombando, que é o seguinte. Gasolina aditivada. Não coloque gasolina aditivada. Isso é polêmico, Boris. Isso é polêmico. Não, isso não é polêmico, não. Não tem que ter polêmica, não. Não tem que pôr. Pronto. Gasolina aditivada, por quê? Por quê? Por quê? Ora aqui. Gasolina aditivada é gasolina comum mais aditivo, tá certo? Você chega no posto, você põe... Eu quero... Aditivada, você vai pagar mais, não vai? Vai pagar mais, porque ela é mais cara. E como é que você sabe que tem aditivo naquela gasolina? Ah, não? Mas a ANP fiscaliza. Fiscaliza, sim, a gasolina, não o aditivo. Eu já conversei com a ANP. Aditivo, põe se quiser, não põe. Nós não temos nada a ver com aditivo. Mas como não? Porque eles cobram pelo aditivo. Que isso? Tem posto que põe. Tem distribuidora que põe. Tem posto que não põe o aditivo. Você está pagando aditivo, sabe? Em vez ele põe um litro cada mil de gasolina, ele põe 10 gramas. 10 ml. Põe um mililitro. Joga lá no conta-gota e diz, tem aditivo. O que você tem que fazer? Compra gasolina comum. Paga pela comum. E você compra o frasquinho do aditivo e joga no tanque. Então você jogou um bom aditivo, você tem certeza que está aditivado, que foi você que comprou. E jogou e está resolvido. Então você está querendo me dizer que não existe uma regulamentação sobre esse aditivo que existe na gasolina aditivada. Não. Cada distribuidora ou cada posto pode aditivar do jeito que ela quiser. Do jeito que quiser, com padrão. Não tem nenhuma padronização, nada. Caramba! E durma-se com um barulho desse, né? Entendeu? É isso aí. Caramba! É, essa aí é da minha novidade, bicho. Ó, é!